Então gente, a gente saiu lá do Parque das Águas e agora veio aqui pro Mercado Municipal pra garantir nosso petisco da noite. Vou comprar alguma coisinha aqui pra gente mastigar mais tarde lá no campo. Vou mostrar pra vocês que funciona, olha o blog. Tá vendo? O Mercado Municipal de São Lourenço, olha a fachada dele. Aqui tem de tudo, né? Tchau, tchau. Pessoal, saímos lá do Mercado Municipal, passamos do Mercado, né? Lá do Centrinho pra comprar, vocês já sabem o quê? Quintifundia. E estamos indo agora pro camping, só que assim, entre a gente entrar no Mercado e sair, caiu uma chuva. Tá caindo. Tá caindo ainda, então a gente provavelmente vai chegar e montar a barraca na chuva. Mas como hoje fez muito calor, já era esperado uma chuvinha agora. E até que a gente nem vai se importar de fazer ela no... De abrir a barraca na chuva, porque... Vai dar uma refrescada. Vai dar uma refrescada. A gente tá, ó, precisando de banho. Agora sim, galera. Banho tomado depois da chuva que a gente pegou. Já tá comendo? Um beijo, né? Hoje vai ser noite de queijos e vinhos, ó. Comprou um queijinho ali no centro de São Lourenço. Lá no Mercado Municipal. É. A gente mostrou lá pra vocês. Um vinhozinho que a gente trouxe de casa. Esse aqui a gente comprou no mercado. E o critério pro vinho é qual, né? O critério pro vinho é o seu marmaralto. O que tiver mais em conta é o melhor que tem. Então. Aí por isso que temos diversas marcas disponíveis hoje pra gente degustar. E depois vai rolar um fundizinho, né? De lei. Sim. Uma coisa importante aqui, ó. A gente vai tomar vinho hoje no copinho da caixa de camping. Porque... Esquecemos a taça. Porque a gente bebeu vinho durante a semana em casa. E a taça ficou em casa. A gente armou o acampamento aí, ó. Bem aqui, ó. Tô dando pra ver aí. Acho que foi chuva de verão, né? Chuva passageira. É, o dono daqui do recanto falou que tinha 15 dias que não chovia por aqui. E realmente a sensação hoje, durante o dia, que tava muito calor e alafado. Era que a qualquer momento ia cair aquela chuva mesmo pra refrescar. E foi o que aconteceu, né? Caiu aquela chuvona, assim. Chuveu muito. Tinha muita água mesmo, mas parou. E acho que não vai chover de madrugada, não. Provavelmente não. Amanhã eu tô com esperança de acordar com o tempo limpo pra eu poder aproveitar a piscina ainda. É, porque aqui tem uma piscinão, né? É. Toda vez que a gente vem aqui, a gente tenta aproveitar. Então é isso. Bora jantar agora. É, porque galera, se antes a gente tava com sono, agora, depois de tomar banho... Banhozinho quentinho. E galera, se a gente tava com sono e cansado antes, agora depois do banho, então é só comer aqui e dormir mesmo. Isso aí, então bora. Bora. Tchau. 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 Fala galera, bom dia. Acordamos aqui no Recalso dos Carvalhos. Depois da chuvarada de ontem. Olha aí como é que tá o tempo. Eu acho que vai fazer um dia muito bonito, hein? O céu tá ficando azulzinho. Aqui tem uma área bem grande pra motorhomes. A gente só tá com o vizinho aqui. Essa área aqui é dedicada pra barraca de teto, motorhomes, trailers. É enorme. Aqui tem uma cozinha comunitária que a gente usou ontem. E ali é a área pra barraca de chão. É tudo bem organizado. Eles têm umas plaquinhas indicando o limite das áreas. E a cercadinha. E lá também tem uma outra cozinha comunitária que é pra atender o pessoal que fica acampado nessa área aqui. E atrás tem os banheiros. No próximo vídeo a gente vai fazer um tour completo aqui do camping. Então fica ligado aí. Vai rolar aqui agora um desjejum. Nem vou falar café da manhã, né? Ué. Porque depois vai ter um segundo round. A gente acordou muito cedo e aí... Muito cedo, sete da manhã. Não, a gente acordou antes das sete. Agora são as sete e pouquinho, ó. O solzinho já tá começando a bater aqui, ó. Olha como é que tá ficando bonito o dia. O que que é isso aí? Banana com pasta de amendoim. E eu vou comer uma granola com iogurte. Café da manhã é saudável? O iogurte não tanto, né? Daqui a pouco vai rolar um cafezinho, queijinho. Aquelas coisas, né? Que vocês sabem. E aí, galera. A gente vai lavar a louça aqui do café, ó. Vai fechar uma barraca. Vamos dar um pulinho lá na piscina, porque o solzinho tá show de bola. A gente sabe que camping é praticidade, né? Eu tô de calça aqui, ó. Só abro o zíper aqui, ó. E pronto. Já tô de bermuda agora. É só botar o chinelo, fazer a mesma coisa na outra perna. Filma aqui, amor. Vou fazer a minha também. A sua não tem como. E agora partir pra piscininha. Nosso kit piscina. Toalhinha. A gente desce aqui uma ladeirinha, ó. Ali tem um lago. E lá embaixo a piscina. Uma coisa legal aqui, ó, galera. Aqui é uma subidinha, né? A gente chega no camping aqui. Aí sobe por aqui. Pra ir lá pra área de camping. E aqui eles colocaram essas pedras, ó. Pra poder facilitar, né? Subida de carro pesado. Motorhome, trailer. Porque se fosse no barro, assim, ó. Quando chovesse, deveria ficar bem ruim, assim, né? Aí eles colocaram pra facilitar. E ajuda bastante, né? Porque aí qualquer carro consegue acessar lá a área de camping. Não tem problema de já tô lá. Olha aí, galera. A piscinão que tem aqui. E tem uma piscininha também. Tem uma piscina de criança ali, ó. E tem uma piscina ali, ó. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo. Até. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri